Então, os quatro entram em cena, aqui pela rampa, e se posicionam atrás do Naguilê. O Danilo vai fazer a primeira fumada e a primeira fumaça. E aí ele dorme. No que ele dorme, o Thiago vai para a Lira e começa a tocar Sweet Dreams. As siamesas fumam Naguilê no plano baixo e começam o Sweet Dreams junto comigo. O Danilo vem para a flauta quando as siamesas terminam. E tiram Naguilê de cena. O Thiago vem para o meio. Essa ideia é muito legal, gente, de desenho e organizar em cena. Caraca, velho. E vira o monstro preto. Que legal. Vai. No que ele vira o monstro preto, vem para o piano e as meninas fazem a cena da argila. No que fez isso, o Danilo vem para o instrumento dele e o Thiago vem para o meio das meninas. O Danilo vem para o travesseiro e estoura o travesseiro aqui no meio. E ele vem para a frente e agradece. E lembrando que a rampa está aqui, está para cá a rampa. Aí tem uma pilastra aqui, uma pilastra aqui, uma pilastra aqui e uma pilastra aqui. Então, vamos lá.